Eu conheço a imensidão do céu Pássaro que sou, mergulharei de vez Uma vez ou três Duzentos por hora ou algo mais Na velocidade de encontrar você Te merecer Voar sem ver Onde chegar e de lá do céu Formaremos dois em um só Fugirei da chuva Beijarei o sol Amanhecer É hora de voar Amanhecer É hora de voar Amor Amor Buco Música Sigo meu instinto animal Cruzo mil fronteiras garimpando amor Seme a dor De tanto voar achei você Tente colorido exatamente igual Ao meu astral Melhor é voar a dois E de lá do céu Formaremos dois em um só Fugirei da chuva Beijarei o sol Amanheceu É hora de voar Amanheceu É hora de voar Amanheceu Amanheceu É hora de voar Amanheceu É hora de voar Amanheceu 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 Obrigado.